O Citroën Jampi elétrico a hidrogênio é a grande novidade da montadora francesa para o mercado europeu de veículos comerciais leves elétricos. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz e não tem jeito, não tem como fugir disso. Quem quer maior autonomia investe nas células de combustível a hidrogênio. É assim, mas se você quer saber qual é o tamanho da autonomia conquistada pela Citroën no Jampi elétrico a hidrogênio, deixa o troféu joinha para mim, se inscreva no canal, ativa o sino, que eu já conto tudo para você. São mais de 400 quilômetros de autonomia em menos de 3 minutos para o abastecimento de hidrogênio. É ridículo! Segundo a montadora, toda essa performance de bateria atende às necessidades de utilização de 8% das empresas europeias que precisam fazer trajetos superiores a 300 quilômetros ou que não tem tempo de recarregar seus veículos durante o dia. Os pouco mais de 400 quilômetros de autonomia são garantidos por 3 tanques de hidrogênio em fibra de carbono com pressão de 700 bar, que ficam próximos à bateria sob os bancos dianteiros e que são reabastecidos em somente 3 minutos. O Jampi Hydrogen é totalmente elétrico e conta com duas fontes de energia. Uma célula de combustível de 45 quilômetros que produz eletricidade ao consumir o hidrogênio armazenado num tanque de 3 cilindros com pressão de 700 bar e uma bateria de 10,5 quilômetros hora que representa uma reserva de 50 quilômetros e entra automaticamente em ação quando o tanque de hidrogênio está vazio. Portanto, a célula de hidrogênio garante a autonomia do veículo enquanto a bateria é solicitada nas fases de transição, como as fortes acelerações ou declives que requerem mais potência. As duas fontes de energia combinadas permitem alimentar o motor e acionar o grupo motopropulsor. Para garantir um nível de carga suficiente, a bateria que recupera a energia nas fases de desaceleração se recarrega automaticamente graças à eletricidade produzida pela célula de combustível de hidrogênio. Essa bateria também pode ser recarregada usando um cabo numa estação comum de recarga de veículos elétricos. Segundo a Citroën, o Jampi produzido na fábrica de Seville-Nord, na cidade francesa de Valenciennes, será convertido no centro de pesquisa e desenvolvimento de células a hidrogênio do grupo Stellantis, que fica em Husserheim, na Alemanha. Disponível em dois tamanhos, de 4,95 metros e 5,30 metros, que é exatamente a mesma dimensão disponível no mercado brasileiro, as primeiras unidades do Jampi a hidrogênio serão entregues aos clientes europeus durante o terceiro trimestre deste ano. Boa inovação, a eletromobilidade é um caminho sem volta, só falta saber quando realmente começa aqui no Brasil, quando que a gente vai ver isso. Enfim, não temos planejamento, vai com o que tem, quem sabe a Citroën possa trazer isso num futuro não tão distante para o Brasil. Tomara, seria muito legal poder ver essa tecnologia de um Jampi elétrico aqui no Brasil, mas esse é só o primeiro modelo elétrico com células a hidrogênio da Citroën lá na França. Isso eu estou falando de veículos comerciais leves, tá? Eles devem expandir essa tecnologia, obviamente, para os outros modelos que eles têm disponível. E considerando que Stellantis, enfim, é um grupo grande, a plataforma do Peugeot Express, que é exatamente a mesma do Jampi, também vai receber a novidade, sem dúvida nenhuma. O mundo vai andando para frente e você vai deixando o troféu joinha para mim, tá? Se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Sempre rolando muita novidade, muita coisa importante, muita curiosidade também aqui no canal do MTED. Pessoal, grande abraço. Falou! Tchau! Tchau!